Sumak Kauzai, Kaya Neronkawa, Lekil Kuslerhal Tempo, Espaço e Saúde Por mais de 500 anos, os povos indígenas tentaram americanizar o homem branco no sentido de acolhê-los nos costumes indígenas e modos de viver. Isso foi demais para o homem branco. Para entendermos como se deu essa recusa, devemos repensar o contato, repensar o encontro e o genocídio e esse estudo nos levará a perceber que somente o contato com a população acolhedora daria aos europeus a possibilidade de prosperar em um continente desconhecido. A presença dos povos indígenas no hemisfério ocidental ou no que chamamos hoje de mundo ocidental é espiritual, material e cultural. Quantos conceitos, artefatos, ferramentas e invenções e intervenções indígenas afetaram culturalmente a nova jornada daqueles que chegaram às costas das Américas e persistem em nós até hoje? O que perdemos com nossa ignorância ativa que rejeita a presença dos povos indígenas? O quanto dessa ignorância afeta nossa capacidade de desenvolver soluções para nossos paradigmas e crises atuais? No leste da América do Norte, perto dos grandes lagos chamado pelo colonizador e território iroquês por volta do final do século XII Raiwata, um líder indígena americano pré-colonial perambulava muito triste pois tinha perdido suas filhas mortas pelo feiticeiro Tadodaho o senhor da guerra do povo Onondaga Um dia, Raiwata, caminhando ao lado de um lago perdido em sua tristeza recebeu uma mensagem do Criador que o ajudou não apenas a atravessar um lago cheio de patos mas também a usar as conchas remanescentes reveladas no fundo do lago quando o bando de patos voou Raiwata usou as conchas para limpar os olhos abrir os ouvidos e limpar a garganta encontrando em seu coração um estado de espírito em paz Encontramos conchas de Quahog, a Meijoa no fundo de lagos e rios puras em seus tons de púrpura e do branco mais branco As conchas presentearam Raiwata com um wampum um dispositivo menimônico usado para contar histórias um objeto sagrado em sua substância e que possui uma presença curativa Ele é usado pelos rhodinoshones o povo da Casa Longa em suas cerimônias de condolências Ateron Yatakon membro do Snipe Clan Monhawk disse sobre o uso do wampum pelos rhodinoshones No leito restante do lago havia cordas de wampum Raiwata disse Se algum dia eu encontro um homem que sinta a mesma dor que sinta a mesma perda que eu estou sentindo eis o que eu expressarei em condolências Raiwata o diria que a vida precisava continuar embora reconheçamos uma grande perda em nossa vida Temos que olhar para o ciclo da vida que continuará O sol brilhará amanhã assim como brilhou hoje A lua continuará a sua direção A mãe terra continuará a seus ciclos E foi assim que ele encontrou as palavras que ainda hoje são usadas nas mensagens de condolências quando os nossos líderes homens e mulheres falecem Raiwata, um grande estadista em sua dor encontrou em seu coração o que diria a seus semelhantes que estivessem na mesma situação que ele O wampum é a prova da sinceridade das condolências Durante anos Raiwata de origem Onandaga e mais tarde Mohawk por adoção passou por muitos conflitos Ele vivia em meio a uma guerra civil entre os Sênecas, Oneidas Onandagas, Cayugas e Mohawks Foi nesse período de crise que o Criador enviou o pacificador Degana Vida Um ser imbuído de sua mensagem Akayanerekoa A grande lei da paz O pacificador armado apenas com a lógica e a razão deixou seu povo pois estes recusaram sua mensagem E decidido foi do leste ao oeste conduzindo cerimônias de condolência com os guerreiros Começando pelos Mohawks levando ao povo a Nensknen a mensagem de paz e união entre si incluindo o mundo natural levando uma mensagem de Kassatetsensera Força Poder unindo as mãos em todas as ocasiões e levando o Kariwiyo-yo uma mensagem de retidão que significa ensinamento ético que, resumindo ritualisticamente experiências passadas constrói formas institucionalizadas da boa doutrina Em sua jornada pelos Mohawks o pacificador passou de indivíduo para indivíduo visando alcançar a mente de cada um dos líderes revelando a humanidade em cada um deles É importante remarcar conforme apontado por Kayanesen Paul Williams a língua inglesa não consegue traduzir o significado real das três ideias Porque a língua Rodinocene é descritiva ela busca processos e relações Em sua caminhada na tentativa de mudar a antiga maneira de viver e acabar com um derramamento de sangue através da união pacífica em uma confederação o pacificador conheceu uma mulher chamada Gigon Sansei Gigon Sansei que alimentava os guerreiros tornou-se a primeira mulher a aceitar a mensagem de paz e união do pacificador Ela foi muito influente em convencer os outros a aderir à nova mensagem Gigon Sansei ajudou Hayuata e o pacificador a convencer Dadodaho o único chefe que após longas discussões ainda recusava se juntar à confederação sobre a grande lei da paz Gigon Sansei cantou Ela coroou Dadodaho agora convertido como chefe dos chefes e conforme dito pelo pacificador cada chefe seria selecionado e elevado ou deposto de sua posição por ela a mãe do clã Os Raudenoshones são uma sociedade matrilinear onde a ideia de domínio masculino não tem lugar as mulheres compartilhavam poder político e eram proprietárias da terra É por isso que as mulheres indígenas representavam a liberdade buscada pelo movimento feminista no século XIX e no início do século XX nos Estados Unidos Podemos ver neste desenho impresso no dia 16 de maio de 1914 um grupo de mulheres indígenas observando reformistas sociais e ativistas dos direitos das mulheres como Susan Anthony and Howard Shaw and Elizabeth Candy Staten liderando um desfile de mulheres Nos versos sobre a gravura se lê Da selvageria à civilização Nós, as mulheres dos iroqueses possuímos a terra a moradia e as crianças Nosso é o direito à adoção vida ou morte Nosso é o direito de elevar e depor chefes Nosso é o direito de representação em todos os conselhos Nosso é o direito de fazer e revogar tratados Nossa é a supervisão das políticas internas e externas Nossa é a administração da propriedade tribal Nossas vidas são, como já dito tão valorizadas quanto as dos homens Os Roudinoshones construíram a sociedade igualitária com uma distribuição de poder equilibrada entre homens e mulheres Eles também educam as crianças a pensar por si mesmas mas a agir pelos outros Ou seja não respeitar o caráter autoritário e a recusar a acumulação de bens em vez da partilha Ao estabelecer a confederação o pacificador foi responsável pela criação de uma democracia participativa baseada no consensos na expressão da opinião pública e do debate uma nova forma de governo e sistema legal onde o conselho das mulheres podia nomear ou impedir chefes que violassem a grande lei da paz além do poder de veto quanto a questão da guerra A confederação das cinco nações que se formou 50 chefes e mães do clã se organizou no sistema de poder tripartido executivo legislativo e jurídico Foi a grande lei da paz que moldou um sistema legal e governamental que enfatiza as relações de longo prazo a construção do consenso e a busca constante pela paz que em seus termos também significa boa saúde estendidas sem fronteiras entre os seres humanos a sociedade e o meio ambiente Um aspecto essencial da grande lei da paz é entender que como disse Kaya C. Paul Williams o mandato ou a responsabilidade das pessoas no mundo pode ser visto através das lentes da saúde em que primeiro não faça o mal é o padrão mínimo e a restauração e a manutenção de um ambiente saudável é uma tarefa contínua Viva as centenas de anos essa história vive hoje como disse a Teran Nyat Khan às vezes acho que os historiadores mesmo que não talvez queiram nos colocar em um tempo histórico e não nos permitem dizer mas está vivo hoje esse discurso está aqui hoje e ainda podemos ouvi-lo conhecemos essas palavras hoje os historiadores talvez queiram que digamos bem costumava ser assim sim sim costumava ser assim mas ainda é e será no futuro eu acredito nisso a história da aceitação da grande lei da paz é o documento fundamental da confederação Rodinoshone ela mudou a democracia representativa baseada na grande lei da paz como uma forma operante de confederação baseada no consenso ela também iniciou o que pode ser considerada como uma das democracias contínuas mais antigas do mundo e que ajudou na realização do documento vital resultante da revolução dos Estados Unidos a constituição de 1787 entretanto somente 200 anos depois o senado dos Estados Unidos reconheceu a contribuição dos povos indígenas a confederação Rodinoshone que incluía os Mohawks povo da pedra os Oneidas povo da pedra erguida os Onondagas povo da montanha os Cayugas povo do grande pântano e os Sênecas povo da colina os Toscoras juntaram-se à confederação por volta de 1722 hoje a Força-Tarefa Ambiental Rodinoshone desenvolve programas ambientais com base cultural por meio de suas formas de pensar e continua a nutrir instituições e indivíduos que buscam formas alternativas de abordar os problemas ambientais O modelo de saúde ambiental Rodinoshone é uma manifestação moderna das três grandes questões da lei Karijuiu Capacidade de resolver problemas É medida através da avaliação de vários domínios O que pensamos, como pensamos, se transforma em política pública. Ignorar as formas de pensar indígenas significa, entre outras coisas, a recusa de propostas institucionalizadas que correspondam às formas de pensar indígenas e a possibilidade de revigorar a soberania dos povos originários. Quando os debates constitucionais mexicanos de 1991 afirmaram os direitos culturais indígenas, à margem do poder institucional, assistimos ao surgimento e desenvolvimento de um movimento crítico nas terras altas do sudeste do México, em Chiapas. Um movimento reafirmando a ligação entre direitos culturais e autonomia territorial. A rebelião zapatista havia declarado guerra à proliferação das narrativas capitalistas de progresso e desenvolvimento. Bem antes da rebelião zapatista, os povos tizeltais, descendentes dos maias, já consideravam a autonomia, bem como o reconhecimento e respeito aos seres humanos e não humanos, como importantes para se chegar a uma vida e existência digna. Lekil Kuxleral A relação adequada para esses descendentes dos maias, aquela que conduz a vida e existência digna entre os humanos e não humanos implica Obedecer a um mandato, em outras palavras, é o mandato do povo. Aquele que manda, manda obedecendo. Lekil Kuxleral é o sentir, pensar e corazonar como forma política, ou seja, é mais do que uma insurgência simbólica, pois é o princípio operador da política indígena que se desdobra no governar aprendendo a governar, dos zapatistas, por exemplo. Lá, toda a comunidade, em algum momento, assume posições de comando e obediência, subvertendo a ideia de Estado ao mesmo tempo que amplia a autonomia individual e coletiva, um constante aprender e operar, intergeracional e autocrítico. Nas palavras do subcomandante zapatista Galeano, este processo representa outra temporalidade, outro ritmo, outra história. Galeano disse Os maiastis frutais, refletindo a partir da sua cosmologia, revelam suas aspirações a um modo de ser, estar, atuar e sentir, partindo do coração, centro e matriz do pensamento maia. Lekil Kuxleral se experimenta, por exemplo, ao se encontrar a harmonia e felicidade no coração na realização de um trabalho alcançado, o bem comum da comunidade, ou dividindo a alegria de sua realização com o próximo. Lekil Kuxleral é a bondade em abundância que se realiza no cotidiano. Dinâmico e vivo é um conjunto de práticas culturais, uma forma de ver e entender. Como um novo horizonte, ele constrói um sentido comunitário, envolvendo laços afetivos, antípodas da linearidade desenvolvimentista e consumerista. A solidariedade requer que todos os seres se encontrem bem. Nas palavras do subcomandante da Batista Galeano, se manifesta esse desafio, que é teórico e prático. Dizemos que não estamos nos manifestando para desafiar o tirano, mas para saudar aqueles que, em outras geografias e calendários, o enfrentam. Para desafiá-lo, nós construímos. Para desafiá-lo, criamos. Para desafiá-lo, nós imaginamos. Para desafiá-lo, nós crescemos e nos multiplicamos. Para desafiá-lo, nós vivemos. Para desafiá-lo, morremos. Em vez de tweets, criamos escolas e clínicas. Em vez de trending topics, festas para celebrar a vida derrotando a morte. Para mim, sumak kauzai é comer, beber e fazer amor. Homem sarai aku, 55 anos. Sumak kauzai, viver em plenitude. Sumak kauzai em Aymara é suma com a manha. Como demonstrado por António Luiz Hidalgo, Capitán, e Alexander Arias e Javier Ávila, em El pensamento indigenista equatoriano sobre el sumak kauzai. Sumak kauzai é fruto de uma inatuação e construção por intelectuais e ativistas indígenas e não indígenas, tomando a perspectiva dos povos originários de pensar e agir em harmonia com os seres humanos e não humanos, incluindo assim toda a comunidade, fazendo desse modo de ser e pensar uma alternativa para o desenvolvimento. A emergência do sumak kauzai se dá a partir do Plan Amazanga de 1992, proposto pela Organização de Pueblos Indígenas de Espastança, o PIP, e que tinha como objetivo gestão do território apoiando-se no conhecimento tradicional indígena. Desde aí, o sumak kauzai se difunde e se desenvolve a partir dos trabalhos do pensador indígena Carlos Viteri nos anos 2000. Intelectuais indígenas quexavas equatorianos, aymaras bolivianas e quétuas peruanos foram os primeiros a expor o conceito de sumak kauzai e foram seguidos mais tarde por uma comunidade de pensadores não indígenas e mestiços, não só da América Latina, ampliando a proposta como uma ideologia de defesa das reivindicações dos povos originários. Podemos dizer que esta forma de pensar e agir é fruto de uma comunidade epistemológica híbrida, um encontro do ativismo com a ciência, com a academia. É a partir desse contexto que esse conceito vivido por indígenas chega até instituições não indígenas, impactando e transformando as constituições do Equador e da Bolívia em 2008. Podemos sublinhar pelo menos três pontos a fim de compreender essa filosofia de vida indígena sumak kauzai. A. Sumak kauzai, se reestar na plenitude, se oponha a la ki kauzai, malviver. B. Reindigenização e reconhecimento da diversidade e pluralidade para alcançar e manter o sumak kauzai. C. Sinergia promotora de relações de solidariedade, generosidade e reciprocidade com o mundo humano em suas mais distintas variáveis, sociais, antropológicas, ecológicas, espirituais e não humano. A vida em plenitude se realiza na comunidade e em contato com a natureza. Os princípios que garantem o alcance e manutenção da plenitude no sistema comunitário são de relação, de correspondência, de complementaridade e de reciprocidade. Handi-handi, coletivismo, a propriedade comunitária, concepção da vida como reciprocidade, redistribuição. Hurai-maki-maki, trabalho comunitário. Uxai, organização social e política. Yashai, o saber é coletivo. Esta racionalidade relacional expressa a dinâmica da vida, onde o comunitário é visto como totalidade-pluralidade, buscando uma inter-relação fundada na harmonia. Uma das dificuldades para a aceitação desse modo de pensar multidimensional vem da não aceitação da oralidade como documento, protocolo ou lei, opondo assim epistemologias ocidentais e ancestrais. Antologicamente, muitas das nossas músicas têm seu significado principal como lei, história, ensinamento ou funcionam como formas de fazer. Isso quer dizer que elas são história, ensinamento, lei que assume a forma de canção, assim como as formas ocidentais de lei e história assumem a forma de escrita. No entanto, elas também não podem ser reduzidas a uma mera forma alternativa de documentação ocidental, o equivalente exato a um livro ou a um título de terra escrito. Já me pediram várias vezes para explicar as maneiras pelas quais nossas canções servem como lei ou como as canções têm vida. No centro dessas perguntas está a exigência de explicar como as nossas canções preenchem os critérios ocidentais necessários e suficientes que constituem uma coisa. Medir a adequação dos processos indígenas de acordo com padrões ocidentais. Os submetendo, e a pessoa indígena que os explica, a violência epistêmica e reestabelecendo os princípios e valores coloniais. Outra dificuldade é pensar a unidade conceitual como única forma de constituição do saber. O pensamento indígena se desdobra em muitas línguas, de forma oral, dentro de comunidades. Desta forma, a identificação comum se apresenta mais nos princípios do que nos detalhes. Nesse trajeto entre as comunidades e até as instituições não indígenas, o conceito que existe como produção intelectual indígena se reinventa, correndo o risco de perder sua essência ancestral ao se tornar objeto de conhecimento científico no sentido ocidental, ou como na ideia de descoberta. A descoberta das Américas corresponde ao apagamento das culturas indígenas. O pacificador buscou restaurar a racionalidade, pois a harmonia e a serenidade da paz é natural a todos os seres humanos. Sua lei institui uma sociedade civil onde o povo, como um todo, é convidado a viver em paz na casa longa. Novamente, totalidade, pluralidade, buscando uma inter-relação fundada na harmonia, onde devemos incluir os não-humanos. Agora, como viver essa realidade? A lei, transmitida oralmente, materializada nos cantos e danças, revivida nos rituais, é assim consolidada na comunidade numa dinâmica constante, pois a paz é um processo e viver em paz é viver com saúde, mental e física. Uma pessoa sem paz é uma pessoa sem saúde. O princípio básico da saúde é reconhecer a humanidade no outro. John Monroke explica Você só tem o poder de fazer as pazes com o inimigo se reconhecer que ele é humano, reconhecer que eles são seres racionais que querem viver e que querer que seus filhos vivam aumenta seu poder ao lhe dar a capacidade de falar com eles. Se achar que eles não são humanos, você perderá essa capacidade, terá destruído seu próprio poder de se comunicar com as pessoas com as quais precisa se comunicar se quiser trazer a paz. Para trazer isso para o pensamento contemporâneo, se você disser Não negociamos com terroristas, você terá tirado o seu próprio poder. É preciso negociar com eles. Eles são as pessoas que estão tentando matá-lo, mas para negociar com eles é preciso reconhecer que são humanos. Reconhecer que eles são humanos significa reconhecer que eles têm falhas, mas você não se concentra nas falhas. Você se concentra na humanidade deles. Você precisa abordar a humanidade deles se quiser ter alguma esperança de acabar com a disputa de sangue. Assim, a primeira reunião e as reuniões subsequentes começam com o reconhecimento de que as pessoas de todos os lados sofreram perdas e que essas perdas são traumáticas. As formas de conhecimento ocidentais tendem a separar os sujeitos e criam outros distanciados espacial e temporalmente. Ao contrário das sociedades modernas ocidentais, onde tanto capitalistas como socialistas baseiam as suas categorias de tempo e espaço ligando os macro-processos sociais à linearidade e ao futuro, as formas indígenas de pensar em sua dimensão temporal e qualidade dialógica estendem ao mundo que nos rodeia sua noção de saúde. Sumak Kauzai no sul, Kayaneroakoa no norte ou Lekil Kulehal no centro das Américas, vistos como proposta legal, política e cultural, nos apresentam um presente definido em termos nativos e uma forma particular de conceituar e experimentar a temporalidade mais socialmente resonante, respeitando a vida em comunidade e atenta ao tempo da natureza. A ideia absolutista de tempo ocidental condena os indígenas como figuras de um passado, diminuindo sua importância conceitual e experiencial na nossa cultura. As epistemologias indígenas têm uma orientação espacial. Os rios, por exemplo, são metáforas da vida. A floresta nos ensina. A vida humana, assim como o meio ambiente, passa por períodos de incêndios, inundações e períodos de congelamento. O modo ancestral de ser e pensar se choca com as orientações ocidentais do tempo histórico, linear e teleológico-escatológico, com seus marcos fixos. Como disse Yolanda Parra sobre os postulados indígenas, esses postulados são erigidos em práticas pedagógicas cotidianas que fazem de cada momento da vida pública e privada um espaço onde se ensina e se aprende a ritualidade da palavra, da comida, da música, da semeadura, da colheita, do serviço, do diálogo, do respeito por todas as formas de vida que habitam o território onde a vida comunitária acontece como expressão da verdadeira riqueza de um povo. Em outras palavras, os fundamentos do bem viver contém confortavelmente os requisitos que a sociedade ocidental contemporânea tem se esforçado tanto para construir, como o tão promovido desenvolvimento sustentável, a tão patrocinada educação intercultural. Para reverter o epistemicídio, é necessário ressaltar que para os povos indígenas a lei está no canto e que a lei é saúde. É ressaltar que tempo, espaço, autodeterminação e saúde fluem juntos e que os navegar implica a vida comunitária em contato com a natureza. Daí se presume o land back, a demarcação das terras. ae o o o